E a Rascaeta não desperdiçou. 2 a 0. A Rascaeta ainda cobrou o escanteio para o terceiro gol do Cruzeiro, marcado por Dedé, de cabeça. Fábio também se destacou com grandes defesas. Foi o jogo de número 800 dele com a camisa do clube. Cruzeiro 3, Chapecoense 0. A Chapecoense agora vai enfrentar o América, que empatou por 1 a 1 com o Grêmio. O América está em 15º lugar, 3 pontos acima da zona de rebaixamento. E o MG2 termina aqui. Fique agora com as emoções de O Tempo Não Para. Uma boa noite para você. A gente se encontra amanhã. Tchau. 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 Tchau.